Forró Musa Sorriso lindo e todo pleno Quando vejo ele esqueço de tudo Que tudo fica em câmera lenta Pensava que tinha esquecido Mas esqueço mais Quando vejo ele Coração acelera demais Olha o olho dele A boca dele Olha pro cabelo dele Esse sorriso lindo que ninguém tem Porque ninguém é igual a ele Não tem como não se apaixonar Por esse jeito dele Prometi nunca mais Me apegar a ninguém Procurei alguém pra esquecer ele Mas alguém que faça esquecer Ele não tem Mas alguém que faça esquecer Ele não tem Ele me olhou Eu olhei pra ele Meus olhos brilhou Só investe em mim no belo Tudo parou Só com o sorriso dele Meu Deus, como pode ele ser tão belo Ninguém é igual a ele Ninguém Ninguém Não quis me apegar de novo Mas olhar pra ele Só sei que cada segundo que passa Mas eu fico agamada nele Porque novamente eu fui me apaixonar Mas olha pra ele que sorriso lindo Eu não consegui evitar Desse jeito o coração não aguenta moreno Mas olha pra ele Mas olha pra ele, ele todo flemo Olha pra ele, ele todo flemo Ninguém é igual a ele Ninguém 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 Apoio Erick dos Cortes